Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 Como é que eles podem levar para os seus ambientes de trabalho A aplicação de tudo que a gente vai falar aqui Porque efetivamente a gestão do conhecimento só acontece Quando individualmente as pessoas compreendem bem o conceito E entendem a sua importância Obviamente que se a organização estimular E se estruturar para isso Vai potencializar sua utilização Se você for cair dentro do mercado de trabalho O cara vai cobrar Segurança dos bens materiais Mas o bens imaterial Que é a habilidade gerencial Habilidade gerencial As inscrições podem ser feitas através do site E das redes sociais da escola do legislativo Vamos dar um exemplo aqui Talvez se aplique bastante aqui A própria LERJ Você tem um movimento grande de pessoas Pessoas que estão saindo Estão se aposentando Estão terminando seu período laboral E essas pessoas naturalmente São um repositório de conhecimento Efetivamente se você não se organizar Para essa transição Entre quem está saindo por exemplo E quem vai chegar Para você não ter um gap Um lapso aí de produtividade Você vai ter problemas na sua operação A partir daí tem outros exemplos Que a gente vai poder explorar durante o curso Que a gente vai mostrar claramente Como é que isso não deve acontecer E o que a gente deveria fazer Para que a gente possa explorar ao máximo A potencialidade que existe No conhecimento das pessoas E da própria organização Aração do aplicativo Ação do aplicativo Comunidade que existe Ação do aplicativo